Oi pessoal, bem-vindos de volta. Estamos aqui mais uma vez na WebTV das Sementes do Verbo, com mais um episódio dessa série de programas Sementes de Amor. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello, somos da Pastoral Familiar da Arquidiocese do Rio de Janeiro e estamos nessa parceria bonita, fazendo parte também dessa família Sementes do Verbo para poder ajudar cada dia, semear, colocar uma sementinha na terra do nosso coração. A gente espera que o seu coração hoje esteja bem adubado, que seja terra boa, aberta, fértil para a palavra de Deus poder germinar em nós também e dar muito fruto. Nós estamos percorrendo esse caminho, trabalhando a questão da identidade, da pessoa humana, da gente se descobrir e redescobrir enquanto ser humano a imagem e semelhança de Deus e como a gente tecer os nossos relacionamentos de uma forma saudável à luz dessa obra que é o embrião da teologia do corpo, magistério da igreja, que a gente vai refletir juntos, mas a gente escolheu começar com essa base, que é a obra de São João Paulo II, quando ainda era Carol Voitila, bispo da Cracóvia, o livro Amor e Responsabilidade. Então a gente continua nessa reflexão. Se você perdeu algum programa, é só olhar os programas antigos, dá tempo, vai acompanhando e seguindo com a gente. E hoje, como a gente comentou no nosso último programa, a gente vai falar sobre o mandamento do amor e a norma personalista. Norma personalista? De que você está falando, Ronaldo? Daqui a pouquinho você vai entender o que é norma personalista, mas o próprio nome já te dá uma dica. Norma personalista. Personalista te lembra o quê? Persona, pessoa. Então a norma que o Papa São João Paulo II quer trazer para a gente, como sendo aquela que deve ser a que guia os nossos atos, aquele que guia as nossas atitudes, é a norma personalista, é a norma que considera a pessoa, que vai bater de frente, e vai vencer, com certeza, o utilitarismo, que foi o que a gente meditou no nosso último encontro que a gente teve no nosso programa. Por quê? Porque o mandamento do amor, que é o que vai dar a base para essa norma personalista, ele vai frontalmente no sentido contrário ao utilitarismo. Porque o mandamento do amor, o mandamento que Deus nos deixou, o mandamento que Deus nos deu, fala que temos que amar o outro, temos que amar a outra independente. se ele é bom para mim, se ele me traz prazer, e aqui tem a grande ruptura com o utilitarismo, porque o utilitarismo só considera bom ou boa aquela pessoa que me traz algum tipo de prazer, que pode ser útil para mim. E a norma do amor, o mandamento do amor, que vai dar base para a norma personalista, vai dizer exatamente o contrário. Se a gente considerar o mandamento do amor de um lado e o utilitarismo do outro, a gente vai ver que chega um momento em que não há como eles caminharem juntos, porque eles vão um contradizer o outro. E o mandamento do amor é muito fácil de você entender. A gente sempre acaba dando muitos exemplos da vida matrimonial, porque é a nossa vocação, né? Mas você pode aplicar esse exemplo que a gente vai dar em toda a realidade que você vive, mesmo que ela não seja a realidade matrimonial, né? Muitas das vezes, a Tatiana, para mim, e eu para a Tatiana, não somos as pessoas mais agradáveis no sentido de que eu penso de um jeito, eu tenho uma história, eu vim de uma realidade, a Tatiana pensa de um jeito, veio de uma história. Se a gente for analisar, e nós particularmente falando, Ronaldo e Tatiana, somos muito diferentes. Mas muito, muito, muito diferentes. Então, como é que pode ser possível que duas pessoas muito diferentes vivam uma comunidade ao ponto de se tornarem um? Esse é o grande mistério do mandamento do amor. Porque essas diferenças que nós temos, e as diferenças, elas compõem o nosso ser, mas quando a gente se torna um, aqueles buracos que a gente tem na nossa união, esses buracos, e aqui está faltando alguma coisa, e aqui está faltando alguma coisa, o que eu tenho completa parte daquilo que ela é, o que ela tem completa parte daquilo que eu sou, mas a gente não consegue se completar totalmente. E o mandamento do amor vem dizer justamente isso, o amor vem preencher esse pedacinho, o amor vem preencher tudo aquilo que falta para que a nossa união, o mandamento do amor, porque senão o mandamento do amor não se realizaria nunca, porque ele vem justamente preencher aquilo em que nós, é o nosso egoísmo, a nossa ambição desmedida de só querer aquilo para nós, não querer dividir. É aqui que o mandamento do amor entra. Então, quando eu vivo o mandamento do amor, eu não estou olhando, no meu caso aqui, dando continuidade a esse exemplo, eu não estou olhando para a minha esposa como alguém que é útil para mim, para alguma coisa, mas eu estou olhando para alguém onde eu vou conseguir viver com ela esse mandamento do amor. Muitas das vezes a gente vê relacionamentos, e aqui é um campo fértil, é um campo farto para a gente dar exemplos, quantas uniões, quantos casamentos, quantos matrimônios só aconteceram porque um olhou para o outro, viu uma utilidade, viu uma coisa, viu um objeto, olhou para o outro e não viu uma pessoa. Quando começa dessa forma, o utilitarismo, como a gente viu, não se sustenta. Então, se essas uniões são baseadas única e exclusivamente naquilo que o outro pode me trazer de utilidade, vai chegar uma hora que ele não consegue mais preencher aquilo que eu preciso, porque a tendência nossa é tipo um vício. Você pode ver as pessoas viciadas e seja qual for o vício que você queira considerar, o vício do álcool, do fumo, enfim, o que for, a pessoa nunca se satisfaz com um pouquinho. Ela quer um pouquinho, daqui a pouco ela quer um pouco mais, daqui a pouco ela quer um pouco mais, porque aquilo só tem o objetivo de ser útil para ela, e ela só vai sugando. Lembra que a gente meditou há pouco tempo do utilitarismo ser destrutivo porque ele não permite que a gente viva o mandamento do amor. E o Papa João Paulo II vem falar para a gente justamente que esse mandamento do amor é o que vai dar a base para que nós vivamos efetivamente o que ele chama de norma personalista. E o que seria essa norma personalista? É a norma que, quando eu olho para outra pessoa, eu vejo uma pessoa efetivamente. Eu não vejo alguém que vai me trazer benefício, eu não vejo alguém que vai me trazer prazer, eu não vejo alguém que só vai ser útil para mim para alguma coisa, e quando ela deixar de ser útil, eu simplesmente descarto ela. E aqui a gente, dando continuidade a esses exemplos, e para você entender o que é a norma personalista, eu te faço uma pergunta. Imagina um casal, um homem e uma mulher, que já são casados há 40, há 50, há 60 anos, e um não consegue viver sem o outro. Como que você explica isso? Se você for pensar no utilitarismo, que utilidade? Um, já idoso, já com algumas doenças... A beleza física já se esvaneceu. A beleza física provavelmente já se foi. E, no entanto, esse casal, depois de 40, 50, 60 anos, você vê os dois, e você claramente conclui, um não consegue viver sem o outro, um não consegue estar sem a companhia do outro. E o que explicaria isso? A norma personalista explica. Um, quando olha para o outro, apesar de, eventualmente, aquele corpo já estar caído, já estar doente, já estar enfraquecido, um consegue olhar para o outro e ver além da matéria, mas vê ali aquela unidade perfeita de corpo e alma, consegue ver ali a unidade perfeita de uma pessoa. É a mesma coisa quando a gente dá o exemplo também da mãe que levanta de madrugada para cuidar do seu filho. Ela levanta feliz da vida? Oh, três horas da manhã, vou levantar para cuidar do meu filho. Não, ela levanta porque ela ama. Ela levanta porque amar é fazer esse sacrifício. Viver esse mandamento do amor é conseguir ver no outro uma pessoa e viver, na prática, essa norma personalista. Que tanto é a base, é o tanto a preocupação que o Papa São João Paulo II fala. A norma personalista faz com que a gente olhe para a pessoa e ame a pessoa. Não o que ela é, não o que ela pode me trazer de benefício, não o que ela pode me trazer de benefício prazeroso. O próprio Papa São João Paulo II diz que a norma personalista considera a pessoa é um bem em relação ao qual só o amor constitui a atitude apta e válida. O único agir que eu posso, verdadeiramente digno, onde eu mantenho a dignidade da pessoa, onde eu olho pra ela e vejo uma pessoa, um homem, uma mulher, é o amar. O mandamento do amor dá essa base pra que nós vivamos a norma personalista ao olhar pro outro, ao olhar pro esposo, olhar pra esposa, olhar pra comunidade, olhar pro seu vizinho e ver ali uma pessoa. E nós ainda podemos ir um pouquinho mais além. O mandamento do amor ele vem como que coroar essa norma personalista, que é um princípio da filosofia, porque enquanto você está no plano humano, você pode até racionalmente pensar não, eu vou amar o outro, eu vou pensar no bem daquele outro, porque ele é um ser humano como eu. Se você transcende isso, e foi isso exatamente o que Cristo veio fazer ao nos dar o mandamento do amor, você leva isso pra um plano sobrenatural. É como se você imaginasse o seguinte, eu amo muito o meu pai e o meu pai me ama muito. E como você é louco de amor por esse pai, imagine que você tem um irmão que não vale nada, mas o seu pai te pede, por favor, por mim, ama o seu irmão. e eu amo o meu irmão, não pelo meu irmão em si, mas porque o meu pai me pediu. A gente pode enxergar esse olhar sobrenatural na nossa prática enquanto cristão. se você não consegue com o olhar humano amar o outro por ele ser uma pessoa, olha com o olhar divino e pensa nesse mandamento, não, eu vou amar porque o meu pai, que eu amo tanto e que me ama tanto, me pediu e eu não posso decepcionar o meu pai. Então, eu escolho amar, mesmo que não seja pela questão humana. Vamos transcender e vamos mais além, vamos para o nível espiritual e Deus nos dá esse mandamento do amor. Ainda há pouco, o Ronaldo falava sobre a questão do vício, e a pergunta que nos chegou hoje foi exatamente essa. Você pode enviar a sua pergunta também para a gente comentar aqui. No início, a gente até falava, nós não temos todas as respostas, mas é importante a gente trazer essas reflexões. Um homem que preferiu não se identificar, ele falou, Infelizmente, sou viciada em pornografia há muitos anos. No início, eu achava que não tinha nada de mais, porque é algo solitário, eu só via, não fazia nada com ninguém. Achava que não estava prejudicando ninguém. Mas comecei a me aprofundar na fé e vi que há muitos problemas nisso. Como eu faço para me libertar desse vício? Pergunta difícil, né? E tanta gente hoje em que a pornografia está de fácil acesso na palma das nossas mãos com um celular, como é que a gente pode fazer? A pornografia é capaz de viciar? Sim, é. O cérebro humano, ele é muito suscetível, especialmente o cérebro masculino, pela sua própria constituição, ele é muito suscetível a essas apelações do olhar. E hoje em dia, a gente vê, inclusive, homens casados, e a gente vê casais que sofrem muito com isso. Como a mulher se sente mal, e muitas vezes o homem também, porque ele quer se libertar, mas não sabe como. Existem algumas dicas muito interessantes que estão num vídeo que você pode encontrar no YouTube. Um teólogo americano que já esteve aqui no Brasil participando de dois encontros com a comunidade Canção Nova, ele gravou um especial curto-breve que fala cinco dicas, cinco passos concretos para quem quer se libertar da pornografia. Então, ele fala de primeiro, primeiro passo, cortar a fonte. Então, elimina tudo que te faz lembrar todos os acessos que você tinha ao material de pornografia. Bloqueia tudo, ao máximo que você puder. Evita situações em que você possa ficar sozinho com aquela fonte. Segundo, as memórias você não vai conseguir apagar, só se você tiver Alzheimer ou amnésia. Então, a nossa memória, ela, de vez em quando, vai acabar traindo a gente. Então, o que você pode fazer? Rezar por aquelas memórias. Quando a memória vier, para e reza, porque ali são pessoas, são pessoas que estavam participando disso. E mais um outro passo importante, é você fazer algum tipo de sacrifício, algum sacrifíciozinho, para se unir ao sacrifício de Cristo na cruz, para que ele redima a sua mente e o seu corpo. Ao todo, esse teólogo, ele dá cinco dicas. Eu mencionei só algumas, mas você pode pesquisar. O nome do vídeo é Jason Everett e o vício da pornografia. É um vício curto, ele fala em inglês, mas tem a tradução em português. Com certeza, vai te ajudar muito. E nós queríamos encerrar, como de costume, com a nossa passagem bíblica, para que Deus te ilumine. Você que fez essa pergunta, talvez muitas outras pessoas também sigam com essa dor, falando sobre o amor. Nós queríamos partilhar também, mais uma vez, o capítulo 13 de São João, que é um capítulo lindo. Você pode ler, versículos 34 e 35. dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim também, vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. que a gente busque, no nosso dia a dia, em atitudes concretas, o amor como resposta eloquente ao utilitarismo, ao hedonismo, ao consumismo, ao egoísmo, para que a gente veja nas pessoas imagem, reflexo do amor de Deus. E a gente encerra, agradecendo mais uma vez a sua participação aqui conosco. Acompanhe com a gente, continue com a gente. No próximo encontro, a gente vai falar sobre impulso ou instinto. Como que é a nossa atitude em relação à nossa sexualidade? Fique com a gente, que você vai entender um pouquinho mais esse nosso agir. A gente agradece a você. Continuamos juntos e contamos com você para juntos lançarmos sementes de amor. e aí Legenda Adriana Zanotto